Lançaram alguns desafios no All Size Tower Defense e eu preciso tá fazendo já que a gente vai tá conseguindo coletar Stardust E claro, nada melhor do que fazer no modo AFK, literalmente quase um AFKzão e sabe que eu gosto disso Então vem comigo que eu tô aqui mano com um deck com uma arância aqui logo de início Porque ele vai tá ganhando como líder pra ganhar esse booster de damage e o attack speed dele é sinistro A gente vai ter também o nosso Goku de instintivo, ele vai tá com aquela orb magic aqui muito boa Vamos tá utilizando o Merlin também pra ele tá ganhando um pouco de range e eu acho que também dá dano se eu não tô enganado Agora eu não me lembro, eu acho que é só range Mas enfim, a gente vai colocar o Barba Negra aí pra tá colocando aí né, pra ir mais devagar, mais tranquilão E também vamos tá indo aqui com o Mistério X, que sim, é o 6 estrelas porque basicamente falam pra não utilizar o 7 estrelas Então eu vou seguir a cauda dos inscritos Bom, agora eu preciso me achar aqui, a moda aventura fica pra lá Cara, eu nunca me consigo mesmo com esse mapa aqui, bizarro, mas tudo bem, vamos lá A de aventura, a gente vai tá indo na purizona Pera lá, onde que fica essa purizona? Aqui ó, purizone, a gente vai tá entrando e vamos ver o que que vai tá fazendo aqui Se eu não me engano, me falaram também pra tá tirando o auto skip aqui ó Wave, o auto skip a gente tira e vamos aqui galera, a gente tem que tá coletando aqui o nosso personagem né Eu vou tá deixando num X por enquanto, vou coletar aqui o nosso Barba Negra né, sabe que da BO Vou tá coletando aqui também o nosso Goku, vou coletar ele aqui atrás, vou tá dando o upgrade nele Vamos tá coletando aqui galera, Narancia na parte da frente Vou colocar os 4 aqui ó, de forma bem correta, bem certinha, sem nenhum problema Goku já tá dando dano, vamos tá dando o upgrade aqui no Narancia que vai ser Mora Goku, quer poluir mais a imagem? Pode poluir irmão, eu sei que tu consegue, tu polui tudo Aí ó, pronto, a gente não vai tá utilizando o auto skip, vamos ficar tranquilão desse jeito Calma, deixa eu coletar todos os Narancia primeiro Beleza galera, inclusive, deixa eu tá vindo aqui, vou colocar esse aqui em low né Porque o Narancia vai ser britadeira humano isso aqui né, o daninho que ele vai tá dando é absurdo Vou colocar aqui o Merlin, beleza, vou tá dando aqui o upgrade nele Vou tá ativando a habilidade, vou coletar aqui o outro Merlin E pronto galera, vou tá coletando aqui o outro, pra depois a gente deixar no automático E bem, aqui já tá todo mundo aqui no máximo né, acredito eu Beleza, o Goku já tá no máximo, isso aqui já tá acontecendo Vou botar aqui também uns Gojo, pra tá coletando o famoso Time Stop cara E uma coisa que eu acabei de perceber, o Time Stop aqui eu vou tá com a range baixa em... Pronto, já vou tá aqui ativando o outro E coisa linda galera, eu só não sei se vai tá no correto automático né, mas tudo bem Vamos tá coletando esse aqui ó, vou tá deixando o domain, beleza Vou botar aqui o outro domain, dou, vou botar aqui ó, barba negra Mano, eu não tô vendo literalmente nada, ai, ativei errado Ativei o domínio errado galera, tô me sentindo meio triste agora Eu não tô vendo mano, por causa das explosões, poxa vida Meu Deus, eu tenho que tá atirando os efeitos Cara, não dá pra jogar, ó o Star Star Red Defense com efeito Eu não consigo ver literalmente nada Vou esperar esse Merlin aqui ativar agora Bora ativar o Merlin, pronto, boa Vou esperar o próximo pra tá ativando Vou coletar aqui os Gojo agora no máximo Eu vou tá atirando o automático, eu não quero mais o automático O automático aqui me deu dor de cabeça, eu não consegui fazer direito A qualquer instante aqui o buff vai tá acabando Então eu já vou tá preparado aqui pra ativar o outro Pronto, acredito eu que foi de uma maneira bem correta Nossa mano, tá vindo longe E aqui a gente tá conseguindo correr né Aqui tá tacando, tá tacando né Tem um time stop ligado Agora qual time stop que é, eu não sei Beleza, vou tá utilizando o outro aqui Vai terminar esse, eu já vou deixar aqui no automático novamente Eu vou tá deixando aqui pelo menos 4 né, no automático Vamos ver se vai tá funcionando ou não Espero que sim, beleza galera Vamos ver se vai funcionar aí no automático por enquanto Hum, acredito eu que deu errado aí Acredito eu que deu errado Então eu vou tá tirando esse Ativo esse aqui, agora eu vou ficar focado nesse aqui Qualquer instante aqui o buff vai tá acabando Então eu já vou ficar atento aqui pra tá utilizando hein Já vamos ficar atento, vai acabar, vai acabar Acabou Boa, pronto, já ativei Bom, aqui o time stop, acredito eu que funcionou Ah, não tá funcionando Opa, funcionou de novo, boa Tem outro aqui que não funcionou Nossa, eu desativei na hora, correta Ah, não mano, por que que ele ativou Pronto, eu vou tentar fazer um outro buff aqui automático Vamos ver se vai funcionar apenas com 4 Acredito eu que funcione Bom, agora a gente vai pra wave 3 Coisa linda Agora eu vou esperar esse aqui Mas eu não tô conseguindo literalmente ativar meu domain Tô ficando meio estressado com isso aí Acredito eu que agora eu consegui coletar esse aqui no modo automático, tá bom Vamos ver se vai tá funcionando Ó, vai ativar, boa, boa Tá no automático aqui galera Coisa linda então A gente vai tá conseguindo derrotar Agora basicamente é só esperar Que tá tudo no máximo Cara, me prometendo que isso aqui poderia ser rápido, né Eu posso colocar isso aqui no 2x, na verdade, né Preciso fazer no 1x Pronto, já vou tá tacando aqui no 3x É isso aí Inclusive eu vou botar outros barba negra aqui Só pra não dar B.O. Ah sim, falar pra vocês que isso aqui tem muita vida Olha só isso aqui 562 milhões de vida, irmão É muita coisa Bizarro O lado positivo é que é só ficar no FK, né Tem os personagens certos Isso aqui vai tá dando bom Quero ver quando ele quebrar aqui no meio Vai ficar tenso Agora aquele momento que se divide Ô, será que tá um em cima do outro? É só um mesmo? Acho que é só um Oxe, bizarro Achava que ia vir em 5 Agora o último boss literalmente tá vindo aqui com 1 bilhão de vida Eu acho que eu vou ficar um bom tempo aqui Inclusive eu posso vender esses barba negra aqui, né Acredito eu que os personagens não vão estar voltando Então é só eu coletar os personagens aqui Vai que ele dá um evolve aí, né Vai vir em vários cones Vem uns acelerators aqui Sei lá, não sei o que pode acontecer Eu acho que eu vou tá matando ele por aqui Nessa coxa aqui Tô sentindo Por aqui assim, ó Vai ser nessa reta aqui Apesar que dá vários vários voltos aqui, né Então não sei Bora, irmão Destrói logo esse boneco aí na aranha Você vai fazer alguma coisa aí, Luffy Luffy, ó Vai, vai, vai Sei lá, mano Não sei por que que lançar um desafio no qual eu só posso fazer uma vez Como é que não tem uma graçazinha, né Ah, mano Olha só Eles já se desfe... Ah, olha só Eles tão juntos mesmo Eu acho que são dois aqui Acho que tem dois juntos Ah, dessa vez são dois, ó Dá pra ver as pernas dele se multiplicando Na verdade, acho que tem mais de dois ali, hein Tem mais de dois, galera Acho que são três Acho que são três aqui Dá pra ver na perninha aqui, ó Um, dois Tem um... Ah, mano Aqui, ó, as pernas aqui, ó Tudo bagulado Acho que são três Sei lá Não sei nada disso Pelo momento tá aparecendo dois Acho que são três Nossa, mano Tem um com oito milhões Outro com trezentos Nossa, oitocentos Trezentos Seiscent Nossa, tá tudo bem dividido ali Ixi, mãe O God of the Year vai até o final Será que tem mais algum clone? Sei lá Não tô vendo, né Vou atacar aqui Ah lá Vai ser derrotado E foi derrotado, galera GGzão A gente conseguiu completar aqui, ó E ganhamos 125 Star Dust, cara É, 125, né Vai 30, 60, 90, 120 É, não dá pra fazer uns summons ali na sorte, né Acredito eu E bem, a gente sabe que tem outras raids pra gente poder tá fazendo Só que dessas vezes eu acabei fazendo apenas da Girl e também da Purizona Então são as duas raids, se eu não me engano, as mais simples de estarmos fazendo Então a gente tá... Opa, opa, opa Uma coisa que eu parei pra perceber aqui A gente utilizou um deck E o pessoal não colocou aqui o Narancia, né Então isso foi interessante A gente conseguiu tá encontrando um deck Que realmente ajuda a gente a tá fazendo Então foi muito bom isso É diferente do que tá aqui E é no modo AFK E a Girls A gente pode estar vendo aqui Que a Emir acabou entrando nesse top Inclusive Eu não fiz com a Kelph A Girls Algo bem interessante na verdade Loucura Tudo bem Mas também foi bem tranquilo Acredito eu E claro A gente pode estar utilizando aqui Esses suportes aqui Que não tem os 7 estrelas Altamente interessante Agora me restam aqui As 3 próximas zonas Pra se fazermos Só que tem um problema Vai começar a ficar Mais difícil de tá fazendo elas Segundo alguns inscritos, tá Mas a gente pode estar vendo aqui Que entrou, né Novos personagens A gente tem aqui, mano O Ilumina Chon Que é o novo personagem Do passe de batalha Que a gente vai estar fazendo isso, né A gente já tem um Jiren A gente tem um Venom Então acredito eu Que vai ser uma raid Até que fácil de se fazer, né Já que tem novos personagens Na época Acho que foi mais difícil E a Simblis A gente tem aqui o Eren E também temos a Kelph Então vai ser interessante A gente estar fazendo Já que a gente tem esses personagens Principalmente o Eren, né Que ele é muito forte E muito barato Muito bom também Vai ser bem fácil E aqui as Spirit Warriors Também acredito eu Que possa ser talvez A mais difícil Porque não tem nenhum personagem novo, né A gente tem esses aqui Mais antigos E eu não tenho essa Conan ainda Seis estrelas, né Mas acredito eu Que eu tenho os outros Ah, não sei Hum... Eu acho que eu não tenho Sui Hum... Vai ser um problema talvez, hein Mas tudo bem Sem problemas A gente vai estar conseguindo fazer aqui, mano Acho que qualquer raid De uma forma bem fácil O lado ruim É que a gente faz essa raid Apenas uma vez, né E a gente não pode estar fazendo Mais nenhuma vez Pra ganhar a Stardust Então é um pouco triste Não tem porquê Muita gente ficar fazendo isso É só mais um desafio aí Aleatório E aí E aí